Eleições na França, o atual presidente Emmanuel Macron e a rival de extrema-direita Marine Le Pen, que foram para o segundo turno, já saíram em busca de votos da esquerda e dos indecisos. De Paris, a correspondente Sônia Blotta traz os detalhes. O resultado das urnas foi recebido com protestos. O mais violento aconteceu em Rennes, onde manifestantes entraram em confronto com a polícia. O índice de abstenção de 26% foi o maior dos últimos 20 anos para o primeiro turno. O cenário se confirmou como uma reedição do duelo de 2017. O presidente Emmanuel Macron de centro contra a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Macron teve 27% dos votos e Le Pen 23%. O candidato Jean-Luc Mélenchon, da extrema-esquerda, ficou em terceiro lugar colado em Le Pen. Em quarto, mas apenas com 7%, o candidato Éric Zemmour, da extrema-direita, considerado o mais radical que Le Pen. Desta vez, com mais chances de vencer, Le Pen tenta suavizar sua imagem, deixando de lado por hora o discurso anti-Islam e anti-União Europeia. Já Macron tenta convencer os franceses de que está focado nos problemas internos, como a inflação, e não só na guerra na Ucrânia. Os dois candidatos que já saíram em busca dos votos da esquerda e dos indecisos estão tecnicamente empatados. Macron com 51% e Le Pen com 49% das intenções de voto. A grande maioria dos candidatos à presidência estão apoiando o Emmanuel Macron. Apenas o Éric Zemmour chamou publicamente a votar a favor da Marine Le Pen. No entanto, apesar desses apoios da classe política, os eleitores estão pensando diferente. A parcela significativa do eleitorado do Jean-Luc Mélenchon está disposto a votar no segundo turno pela Marine Le Pen. Apenas o Éric Zemmour chamou publicamente a votar no segundo turno pela Marine Le Pen.